Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição pra você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. É, ele não pode criticar. E o Bolsonaro tem muita crítica. Ah, dá pra criticar. Se você falar que o Bolsonaro não governou de verdade, você não tá mentindo, tá ligado? Porque, cara, o orçamento secreto que os caras dizem é basicamente o Legislativo tendo a função de executivo, decidindo como que a grana do Estado vai ser gasta e aonde vai ser gasta e como vai ser gasta. Isso, em teoria, era papel do presidente decidir. E aí ele pega, porra, grande parte do orçamento dele e dá pro Congresso brincar. É óbvio que ele perdeu ali uma relação de força com o Congresso e perdeu espaço no governo. Ele não tá governando de verdade. Eu sinto que esse mandato do Bolsonaro foi mais um mandato de manutenção do poder do que uma exerção, exercer o poder em si de verdade. Tipo, eu gosto de muita coisa política econômica, tá melhorando, menos inflação, não sei o quê. Não que tenha sido fácil, né? Mas teve pandemia e tal, um monte de coisa. Mas você sente que o Bolsonaro é um presidente forte? Eu não acho que seja assim. Cara, eu acho que sim, cara. Você acha que ele é forte? Eu acho que, no caso do Brasil, tem muitas coisas em jogo. E apesar das dificuldades todas que ele tem e que podem ocasionar em incapacidades, vamos dizer assim, de às vezes ganhar uma briga e perder algumas, eu acho que a resistência que ele colocou aí não é pra qualquer um fazer. Mas ele perdeu, né, nessa resistência. Tipo, o STF continuou aumentando sua... Mas por que o sistema tá regurgitando tanto? Por que eles querem tanto expulsar ele de lá? Por que tá tão ruim? Se tivesse bom, se ele tivesse servindo ao sistema, eles não estariam enlouquecidos querendo tirar ele de lá. Faz sentido. Entende? Ele, cara, ele acabou com uma festinha. Entendeu? Os caras, claro que ele não consegue chegar de uma hora pra outra, como se fosse um organismo que tu faz uma... Detox, massa. Não é como é que é uma... Do câncer lá, como é que é o tratamento? Uma quimioterapia. Não é como se fosse fazer uma quimioterapia, tal, é um negócio que demora antes, é complexo e tal. E nem tô dizendo que ele tá perfeito em tudo, mas é que ele tá fazendo, tal, a melhor limpeza que ele podia. Só que eu acho que ninguém, o cara, o maior gênio político do mundo não conseguiria chegar no Brasil. O Brasil não é fácil e chegar e sair resolvendo. Eu acho que onde ele atacou numa frente, que era a que ele podia. Que era uma frente mais simbólica, mais de uma liderança pública, de expor o sistema de certa forma. Você acha que ele expôs o sistema mesmo, assim? Tipo, porque o sistema continua forte pra caralho. Não, antes a gente não era censurado. Antes a ordem jurídica... Então, ele expôs. Aumentou o sistema. Mas, cara, quando tu começa a tratar uma doença, o que começa a acontecer? Você fica fraco. Ela começa a aparecer. Ela começa a sair. Se você quiser tirar um monte de bicho de um canto ali e tal, ele não começar. Então, eu acho que a reação é um sinal de tratamento. Se ele vai conseguir ou não, eu não sei. Mas é o único que se dispõe a isso, exatamente. Eu acho que a gente, como população, eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é a gente conseguir dar mais ouvidos à sabedoria popular. Eu acho que essa coisa de ciência... A gente viu bastante durante a pandemia que esse fetiche com a ciência é meio complicado. E eu acho que na política a gente não pode cair nisso também. Esse fetiche em querer ser cientista político, economista, etc., e ficar tentando analisar, do ponto de vista muito inteligentinho, como que ocorre a vida de um governante. E, cara, a verdade é que... Puta, é sempre mais complexo do que a gente imagina. Mas ele nomeou fulano de tal. Acho que foi... Eu, porra, quando nomeou o Aras, fiquei frustrado. Quando nomeou o Cássio Nunes, fiquei... Porra, o Cássio Nunes foi a maior frustração que eu tive. Ali foi onde eu brochei pra caceta. É um supremo, né, cara? É um muito importante, né? Eu não sou... Eu tô falando assim, eu não sou esse perfil que tu tá falando. Eu não sou o perfil bolsonarista. Sim, 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 sim. Eu só, cara, eu procuro, em alguns casos, ser simples, tá? Então, nesse caso, na minha simplicidade hoje, eu sou um eleitor, evidentemente, do Bolsonaro. Claro. E me entusiasco com algumas coisas, olho a parte simbólica, vejo ele ali e tal, eu acho interessante esse cara simples, tá? Tem vários elementos aí que eu acho interessante. Na minha simplicidade eu gosto de... Mas eu, ao longo de todo o governo, tive meus atos baixos, tive minhas frustrações, no dia que o Moro saiu, acho que todo mundo deu aquele passo atrás, né? Mas quando eu vi ele falando depois... É que o Moro foi uma decepção depois, né? Eu logo comecei a já me decepcionar com o Moro. Mas não é porque eu sou um grande entendedor do que o Moro fez no Ministério da Justiça. Não tenho essa pretensão, eu não sei analisar, cara. Eu não sei analisar, eu não sou advogado criminal, eu não sei analisar o que ele fez nas medidas. E agora, por causa disso, então eu não posso opinar. Eu não posso olhar pra cara de um, pra cara do outro e falar, meu, acho que esse cara tá me falando a verdade e esse cara tá me falando a mentira. Você pode, pode pra caralho. Você deve, inclusive. Então, eu acho que a gente vive um momento que a gente não pode... Eu acho que é isso, tá? Eu acho que tem coisas que estão mais salientes aos nossos olhos do que a gente imagina. É engraçado como a vida até é simbólica. Olha como é que é o Alexandre Moraes. Olha como é que ele é, assim, aquela cara de vilão e tal. Eu sei que alguém vai dizer, esse cara é um bosta, esse Henrique tá falando um monte de merda. Olha o nível de... Mas eu acho que é isso que é o problema que a gente tá vendo hoje. É um monte de pseudo intelectual, é um monte de pseudo inteligente, achando que... Que já saberia... Que saberia como desembaralhar esse nó que é o Brasil. É um nó do cara. Cara, meu, o cara, independente de qual que é a opinião de vacina ou não, o cara não acredita na vacina, presidente. Não é que ele não acredita. Ele não acredita, ele não acha que é essencial. Ele não acha que é essencial. Não tomou ou tal? Não tomou. Por não achar que é essencial, não tomou. E, por causa disso também, não acha que deveria ser obrigatório. Como quase foi no Brasil. Sim. Quase obrigatório. Também acho que não tinha que ser obrigatório, mas é pro princípio de liberdade, assim. O Estado não pode te obrigar a tomar remédio, né? Isso, exatamente. Pro princípio de liberdade. O cara não tomou. O cara foi contra, de certa forma, a obrigatoriedade, e que, de certa forma, também não foi obrigatório, né? O que foi, né? Se você quiser ir num show, você tem que tomar, né? As vacinas. É, exatamente. Se você sair do Brasil, se você quiser ser um ser humano, você tem que tomar. Você tem que tomar. Mas o meu ponto é o seguinte, o cara se posicionou publicamente pro mundo inteiro que não tomou a tal da vacina. Quem tem coragem de falar isso hoje, cara? Ninguém. Eu conheço um monte de gente que não tomou e que não tem coragem de falar. Pode crer. Pessoas virtuosas, não tô dizendo que elas não são por causa disso, só tô dizendo que tem um nível de coragem no cara ali que a gente tem que considerar. Sim, ou loucura. Alguém vai dizer de novo, porra, tu tá dizendo que o cara tem coragem por falar uma bobagem dessa. Cara, do ponto de vista de quem não tomou vacina e não gostaria de ser obrigado a tomar, todo mundo gostaria de ter aquela coragem ali. Sim, sim. Então, eu acho que tem coisas da simplicidade ali que foram importantes e que também ocasionam que ele talvez não seja tão sofisticado pra outras coisas. Eu acho que é um pouco disso. Talvez é por causa... Então, assim, é o que temos hoje. Querendo ou não, é quem defende a liberdade da internet. No teu caso, é o cara que tá mais alinhado talvez aos teus interesses. E é o que tu tem. Ah, mas eu adoraria, não sei o que. Não, mas é o que tem. É que eu não... Tipo, por exemplo, o Flávio Bolsonaro processou um jornal pra tirar uma matéria sobre alguma coisa, entendeu? Eles falam que são a favor da liberdade de expressão, mas... Se for mesmo, é ruim. É, então... Mas eu não sei se Flávio é o Bolsonaro... Se é o Jair, entendeu? É o filho do cara, né? É, consequência. Consequência de tanta forma. Tipo, se o pai dele tivesse ensinado, não, ó, liberdade de expressão é o valor máximo, mesmo as críticas você não tem que tentar censurar nem nada, ele não estaria fazendo isso. Não parece que é um valor do Bolsonaro de verdade. Parece mesmo que ele pegou esse valor pra si porque a base dele tá sendo atacada. Tipo, quem sofre por liberdade de expressão de verdade? Elson, a galera de direita que sofre mais. A galera de esquerda sofre também. O Brasil 247 teve um monte de matéria que foi censurada. O PCO foi tirado das redes por uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Então... Sim, mas aí se ele resbalar nisso aí, se ele deixar de defender, ou se ele for atacar a parada e tal... Cobra ele, tem que cobrar ele. Fudeu, cara. Vai perder o apoio. Teve aquela situação lá do filme do Daniel Gentili que, se eu não me engano, ele reverteu. Não sei se foi ele pessoalmente, mas quer dizer... Foi a base dele que começou a cancelar o Danilo, né? Por causa de um filme. Sim, que achei ridículo. Ridículo? Ridículo, achei absolutamente ridículo. Tipo, é um filme. Porra, tem uma situação muito engraçada até aqui naquele dia. O nosso Twitter lá... Pô, a empresa grande às vezes acontece um pouco, né? E aí no nosso Twitter saiu também. Entrou na... E a gente... Deve pedir pra pagar, né? Entrou nessa de cancelar? É, exato. Entendi. Mas acontece. A gente... A nossa postura lá é da liberdade mesmo, porque é assim que a gente aprende todo mundo. E, eventualmente, a gente corrige. Corre um risco aí. Claro, todo mundo erra. Mas faz parte. Sim. Daí a gente pediu lá pra turma lá, pava, é sair e tira, sair e tira. Aí o pessoal, pô, mas por que vocês acham? Primeiro que tá errado. Né? Não concordamos com isso, com censura, nada. Aí tem toda a interpretação do que é o filme, etc. E tal. É uma situação muito sensível, porque tu não pode sair também... Dependendo da posição que tu tá, parece que tu é a favor de pedofilia, né? É. Mas o... E a gente tem uma relação com o Danilo. Conhece ele lá. Sim, sim. Uma vez até começamos um projeto junto, no fim não avançou. Mas é um cara legal. Eu falei, porra, por dois motivos, né? Primeiro que quando tem uma relação com alguém, tu não pensa mil vezes antes de... Mas no fim nem deu nada. Tacar fogo. Apagou rápido, nem deu em nada. É, o Danilo é bem traumatizado com esse negócio de ser perseguido pela direita. Então, ele é... E até, não sei se outro dia eu vi... E eu sei que ele é também... Ele não é nem... Não é Bolsonaro também, nem nada, né? Acompanho os posicionamentos dele. Mas na prática, ele não foi censurado pelo governo. É, tentaram, né? Começar uma coisinha. Exato. Começou e tal, e no fim não avançou. Sim, sim. Porra. Ah, mas foi por causa do... Que o público do Bolsonaro... Parte do público foi a favor, daí depois os outros foram contra, daí ele reverteu. Seja por qual for a causa, o fato é que não avançou. Sim, sim. Mas o fato de ter acontecido essa tentativa de censura sobre o Danilo mostra que a direita não entendeu 100% se ela realmente é contra o cancelamento ou não. Mas talvez depois dessa tenha entendido, não? Pode ser. Uma parte boa. Eu vi, acompanhei um pouco o processo. Acompanhei um pouco o processo até de educação. Eu fiquei observando e tal. Alguns caras irrelevantes de direita começaram a se posicionar. Falaram, meu, tá cagado aqui, tá cagado. E logo o assunto já foi. Eu achei, não sei como é que ficou. É porque, cara, o Bolsonaro é um líder muito popular. Ele não tem controle de todo mundo que gosta dele. Cara, é muita gente. Massa, massa, massa. Gente que, sei lá, o cara nem sabe se ele é de direito ou não. O que a gente tá falando aqui nem discorda de uma coisa, concorda com o outro. Você acha que é uma base forte do Bolsonaro que não se identifica com direita nem esquerda? Eu acho que talvez hoje ela se diga de direita porque não é de esquerda. Mas nem sabe bem o que é direita. Acho que é a maior parte. É meio assim, esses nomes aí. É pra dividir as pessoas, né? É tipo, você é de direita, você é de esquerda. Não, você é ser humano. Você tem todos os lados dentro de si. Mas, cara, também às vezes isso faz parte do processo. Tipo, que nem time de futebol, entendeu? Mas eu não gosto dessa política de time de futebol, tá ligado? Parece uma política burra. Parece uma política que é fácil... É emocional. Mas é do ser humano. O ser humano é emocional. Entende? Mas ele tem a capacidade pela lógica também, pela razão, tá ligado? Tem a capacidade. Ele não deveria usar emoção na política, eu acho. Depende. É isso que eu não tenho certeza, cara. Essa é a minha reflexão. Você acha que emoção é importante na política? Cara, a emoção é a partir da emoção que a gente toma as nossas decisões. Tu viu que eles... Tu sabe aqueles... Tu sabe aquele caso lá do cara lá que perdeu um lado, perdeu uma coisa emocional e aí não conseguiu mais tomar decisões, né? É mesmo? É, tem um caso lá. As pessoas da PNL que estudam muito isso e divulgam essas coisas. Uma vez eu fiz umas palestras com um cara lá, muitos anos atrás. Eu sei que é possível você perder metade do cérebro e continuar funcionando direitinho. É, o cara... Tem uma história lá de um cara que caiu numa fábrica lá, caiu um ferro e tal. O cara sobreviveu. Só que pegou uma parte ali que era correspondente justamente às emoções. E ele não conseguiu tomar decisão? E o cara não conseguiu tomar decisão. Tu quer café com leite ou café preto? Ele ficava... Caralho, que louco. O que faz a gente tomar decisão é emoção, né? E o que faz a gente ver são as emoções. O que faz a gente fazer as coisas certas e as coisas erradas. Porque aí há moderação, há o equilíbrio, há as virtudes que tu desenvolve de conduzir esse processo. Então, é isso que eu ia falar pra você. Não é sempre a emoção, né? Tem muitas coisas que se fosse por emoção, a decisão que eu fosse tomar ia ser uma decisão totalmente diferente da decisão que eu tomei. É porque veio a emoção... Cara, a gente toma decisões racionais erradas também. Claro, claro, claro. Esse é o meu ponto. Porque às vezes tu não tinha capacidade racional suficiente pra fazer o cálculo e era mais válido seguir o teu coração. Faz sentido. Entende? Faz sentido. Então, a emoção, ela faz parte. É isso que eu acho que a gente tem que cuidar. E de fato, nós acabamos de falar aqui, que a emocionalização na discussão das redes de fato é um problema. Então, eu concordo contigo. Mas eu acho que também não é outro extremo. Então, é só você ser ultra-racional também. Não vai resolver. Vai criar outro problema. Tu vai achar que tu tem todas as respostas, que tu tem todas as variáveis. Mas isso não é racional, né? Achar que você tem todas as respostas e as variáveis. Mas é o risco desse racionalismo. Sim, sim. É um racionalismo burro, no caso. É um racionalismo burro. Sim, sim, sim. A razão mesmo e tal, eu concordo contigo. Sim. O bom uso da razão. É o caminho, né? Mas no fundo, tu vê que tudo é virtude? Como assim? Porque se tu desenvolver a humildade, tu vai saber fazer o bom uso das duas coisas. Se tu desenvolver prudência. As virtudes são perdidas por algum motivo, né? Que a gente chama de virtudes e virtudes, né? Então, mas é o grande negócio. Então, muitas vezes, tu tem pessoas que são simples mesmo, interior. Eu tava lá agora na fazenda lá e falei com muita gente e tal. Gente muito, do ponto de vista, assim, com muita ignorância, assim, com pouco conhecimento, meio que com pouco acesso e tal. Mas não vai saber falar sobre o Bitcoin. Não sabe o que que é. Bitcoin, né? O que? Bitcoin. Mas o cara, às vezes, o cara tem lá uma família, legal, o cara trabalha, o cara tem... O cara tem alguma virtude ali. E o cara vai tratar de política, assim, mais emocional. É, Bolsonaro e porra não tem, não sei o que e tal. Ou o cara vai... É, Lula, porra. Você não pode excluir do jogo e não analisar essa emoção. O que que levou essa emoção? O que que tocou o cara, entendeu? Não, faz sentido. Você não pode excluir. Até porque nós vivemos num país com 200 milhões de pessoas. Sim, sim. A gente tem que entender essa porra aí e entender qual é o valor que tem nesse negócio aí. Assim como na questão da... Daquilo que a gente tava falando lá no início da esquerda, lá do marxismo e tal. Tem que ter empatia, senão não funciona, entendeu? Sim, sim, sim. Não, total, eu concordo. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque pra não perder nada. Segue a gente lá.